Olá, meu nome é Ana Cristina e eu sou estudante de Ciências Biológicas aqui na UFMG. Atualmente faço iniciação científica no Laboratório de Taxonomia, Biodiversidade e Biotecnologia de Fungo, sob orientação do professor Carlos Rosa. A nossa pesquisa se dá pela seleção de linhagens de Saccharomyces cerevisi isoladas de dornas de fermentação de cachaça com potencial para a produção de cervejas. Mas, como assim? Vou explicar melhor. Para fazer uma cerveja, você precisa de um ingrediente muito importante, que é o fermento, que é nada mais que um fungo microscópico chamado de levedura. As leveduras são usadas na produção de pão, cerveja, cachaça, biocombustíveis e muito mais. E o que elas fazem é usar os açúcares disponíveis no meio em que elas estão para produzir gás carbônico, o álcool e outros compostos de aroma. Lá na produção da cachaça, as leveduras são expostas a um ambiente muito estressante. Altas concentrações de etanol, altas concentrações de açúcares, variações de temperatura, de pH. E, além disso, elas têm que competir com outros micro-organismos pelos nutrientes. O que nosso grupo de pesquisa acredita é que essas leveduras usadas na produção de cachaça podem ser também muito boas para a produção de cerveja, já que elas são capazes de suportar bem os fatores estressantes encontrados no processo produtivo dessa bebida. Dessa maneira, teremos uma cerveja nova, com sabor, corpo e aroma inéditos. A levedura que nós estudamos se chama Saccharomyces cerevisi e ela possui várias linhagens. Nós selecionamos, então, 965 amostras de diferentes linhagens de Saccharomyces cerevisi que foram isoladas de donas de fermentação de cachaça. Submetemos, então, essas leveduras a diversos testes, com o objetivo de selecionar aquelas que se sobressaíssem melhor. Foram realizados testes fermentativos para ver qual levedura fermenta melhor que a outra, teste para analisar a produção de H2S e também teste de estresse, em que as leveduras foram colocadas em diferentes concentrações de etanol, glicose, diferentes pHs e diferentes temperaturas. Os resultados ainda não posso te contar, porque o nosso experimento ainda está em andamento. Nós estamos em uma etapa agora, analisando os compostos que a levedura consegue consumir durante a fermentação e também aqueles compostos que ela produz. Se você quiser conhecer mais sobre nossa pesquisa, venha nos visitar. Estamos aqui no ICB, no bloco H2, na sala 280. Esse projeto conta com o apoio financeiro do CNPq, da FAPMIG e da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG. Muito obrigada!